Olha gente, quem está ali, visitando aqui o canal da transposição, olha quem eu achei ali com a cauda dentro d'água, eu não sei se esse bicho sobe mais não ali, um teju, não é muito grande, mas vocês estão vendo, está aqui na margem do canal da transposição, deixa eu mostrar aqui a vocês, a gente está por aqui fazendo algumas matérias no canal da transposição do Rio São Francisco, olha o canal que segue ali descendo para o Ceará e por coincidência encontrei ali um tejuzão tomando ali um sol e tomando água no canal da transposição do Rio São Francisco, olha ele ali, bem beirando a água, o cabo ali dentro d'água, olha vai subir agora, começou a se mexer ali, tejuzão, quero ver como é que esse bicho vai subir ali na parede, porque tem uma parede ali em cima, eu não sei não como é que ele, se ele caiu aí e não tem mais como sair de dentro do canal da transposição, esse tejuzão, esse tejuzão que vocês estão vendo ali, é bem em frente, aqui ó, ele está subindo, vocês estão vendo ali ó, se mexendo, olha o tamanho do cabo do bicho, então está subindo, vamos ver aí como é que ele vai se virar, para poder subir lá naquela parede que tem do outro lado do canal, flagrante aí da TV Vaqueira, vendo aí a natureza, com sede né, veio beber água na transposição do Rio São Francisco, e agora como é que sobe ali, e fica difícil, só se pular viu, está difícil ele subir ali, para achar um local ali para subir, ó, vocês estão vendo ali o tejuzão, o tejuzão subindo ali ó, andando, procurando um lugar para subir, ele desceu na água, mas não conseguiu subir, vamos acompanhar ele, vamos ver ó, está voltando, está difícil ali, viu, para ele subir, aqui, então o tejuzão grande, é, a gente encontrou aqui na transposição do Rio São Francisco, na beira do canal, fica difícil para ele subir, se eu estivesse do outro lado, eu ia dar um jeito de ajudar, tentar ajudar, mas não dá, não tem como fazer isso, eu estou do lado de cá do canal, e esse tejuzão eu encontrei ele, é, ali ó, vamos ver ali se ele consegue subir ali, eita, passou direto então, está difícil para ele, é, é provável aí que esse animal, não consiga sair, é aí do canal da transposição do Rio São Francisco, infelizmente, um abraço a todos, Cabo Joás, TV Vaqueira, o sertão se liga aqui.